Fala galera, Vagabros aqui, manos com mais um vídeo e nesse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só explicando como que você completa talvez na tarefa mais dificinho aí que foi liberada hoje com relação ao evento do Star Wars, né? Hoje chegou várias tarefas Força Interior, tipo assim, né, boa parte delas são muito fáceis, né, você encontra ali as dicas no próprio menu, algumas nem precisam de dica, tá ligado? São realmente bem simples, mas tem uma em específico, né, que talvez vocês tenham, né, um pouco de dificuldade, vou explicar aqui pra vocês, que é essa aí, ó, aprenda habilidades da Força em Portais da Fenda em diferentes partidas, três partidas diferentes, que é basicamente o seguinte, ó, quando você entra na partida, fique ligado no minimapa, beleza? Porque os locais dessas habilidades de Força aparecem em partidas diferentes ali, locais aleatórios, certo? Então fique esperto no minimapa, logo no início da partida vai aparecer alguns locais, como dá pra ver aí, né, símbolos verdes, símbolo azul ali e tudo mais, e o que acontece? Quando você chega perto, vai ter um NPC, nesse exemplo, eu achei o NPC do Anakin, e quando você fala com ele, é só você dar o ok ali que você quer aprender essa habilidade da Força, certo? Você pode fazer bem rápido ali, não precisa ficar olhando a mensagem, né, você pode acabar morrendo, tá ligado? Agora que todo mundo tá indo aí, é um pouco perigoso, então só chega no personagem, fala com ele e aceita ali bem rapidinho que ele vai te levar, né, numa fenda, vai ter a animação de você entrando na fenda e saindo, você vai cair no mesmo lugar, basicamente, mas, né, logo depois ali você já consegue essa habilidade de Força, então basicamente é só isso, tá ligado? Você entra em três partidas diferentes, né, fala ali com o NPC, né, aceita ali você aprender a habilidade que pronto, você completa a missão bem simples. Então é isso, manos, apenas uma dica simples, né, para estar completando aqui as tarefas um pouquinho diferentes, né, que chegaram no evento, as outras são muito simples mesmo, então acho que ninguém vai ter muita dificuldade em resolver, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa o likezão porque o vídeo dá muito também. Então é isso, manos, valeu, falou-se e eu fui!